O que é isso? O que é isso? Na presença dos homens Na presença dos anjos Sempre eu te louvarei Te louvarei Resistindo em guerra Você levanta minha vitória Eu te louvarei Te louvarei Sobre toda a terra Novo som se ouvirá Tua alegria Força pra continuar Deus de maravilha Que maravilha Te louvarei Te louvarei Te louvarei Eu entro na Tua presença Pra receber o Seu poder E quanto mais o tempo passa Nós quero Deus O fogo cai e deixa a canta O inimigo vai ao chão Porque glória nas cabeças Um grau de chão Um grau de chão O som da festa vai subir E a Sua glória descerá O som virá um novo som E aleluia 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 A presença dos homens A presença dos santos Sempre eu te louvarei Te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Sobre toda a terra Todos os homens Todos os sons Todos os sons se ouvirá Tua alegria Força pra continuar Deus de maravilha Que maravilha Que maravilha Te louvarei Te louvarei Te louvarei Quero ver tudo de Deus Te louvarei Eu entro na Tua presença Pra receber o Seu poder O quanto mais o tempo passa Nós quero o Deus O fogo cai e reja a planta O inimigo cai ao chão O fogo e glória nas cabeças E o grau de chão E o grau de chão O som da festa vai subir E a Sua glória descerá E o ouvirá o novo som E a Aleluia O som da festa vai subir E a Sua glória descerá E o ouvirá o novo som E a Aleluia O som da festa vai subir E a Sua glória descerá E o ouvirá o novo som E a Aleluia O som da festa vai subir E a Sua glória descerá E o ouvirá o novo som E a Aleluia E a Aleluia O som da festa vai subir E a Sua glória descerá E o ouvirá o novo som E a Aleluia Aleluia A 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 Aleluia